Olá, meninos do 8º ano. Como estão todos? Estão bem? Espero que sim, vale? Espero que vocês estejam assistindo às aulas, que estejam acompanhando, tá bom? Estejam gostando e aprendendo um pouco mais sobre os conteúdos. Esta aula aqui é uma aula de revisão para que vocês possam responder a atividade avaliativa de espanhol, tá bom? Nesta aula iremos ver um pouco mais sobre o uso do pretérito perfeito regular e irregular, tá? Não perca o foco e prestem atenção. Para que nós utilizamos? Onde nós utilizamos? Como vamos identificar o pretérito perfeito de indicativo? Primeiramente, o pretérito perfeito de indicativo, ele é utilizado para nos indicar ações passadas que aconteceram no passado, que aconteceram no passado, só que tem uma relação com o presente, tem uma continuidade no presente, ok? O pretérito perfeito de indicativo é utilizado para nos indicar ações passadas que têm relação com o presente, ok? É uma ação passada com relação ao presente, com continuidade ao presente, não esqueça. Bom, quanto à formação do pretérito, ok? Nós observamos que pelo nome compuesto, pretérito perfeito, compuesto, eu já sei que ele será com dois verbos. O primeiro verbo, ele é formado por um verbo auxiliar, geralmente ele não vai na frase, mas um verbo principal no particípio. Professora, eu não sei formar o particípio, e agora? Próxima fase. Como damos a formação do particípio? Bom, podemos ver aqui, que para os verbos terminados em AR, eles terão o particípio formado em ADO. Ejemplo, empezar, empezado. Hablar, hablado. Para os verbos terminados em ER, eles terão o particípio formado por IDO. Ejemplo, beber, bebido. Comer, comido. Ok? Para os verbos de terceira conjugação, que são os verbos terminados em IR, eles terão a mesma terminação que os de segunda conjugação. IDO, IDO. Ejemplo, dormir, dormido. IR, IDO. Aprenderam a formação do particípio? Vamos à próxima fase. Aqui, vimos anteriormente a formação do particípio. Agora, nós vamos formar o pretérito perfeito de indicativo, que é a mesma coisa que o pretérito perfeito composto. Certo? Nós já sabemos que utilizaremos dois verbos. Um verbo auxiliar e um verbo principal, que estará no particípio. Ok? O verbo auxiliar, ele não vem na frase como eu já falei. Mas, lembra que eu falei para vocês que o único verbo que pode ser utilizado como verbo auxiliar é o verbo haber. Esse verbo haber, ele precisa estar conjugado no presente do indicativo, ok? Então, para formar o pretérito perfeito composto, o verbo auxiliar, que é o verbo haber, conjugado no presente do indicativo, mais um verbo principal, que será no particípio. Vamos lembrar que, assim como no português, no espanhol também existem seis pessoas. Estão aqui, que são três pessoas singulares e três pessoas plurais, ok? Isso, eu não posso esquecer. Quais são elas? Eu, tu, ele, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes, ok? Esses são os meus pronombres personales. Observem aqui que nós temos o verbo haber. O verbo haber aqui, ele está conjugado no presente do indicativo. Essa é a primeira fase, essa é a primeira parte. Esse aqui é o verbo haber, ele está conjugado no presente do indicativo. E aqui nós temos o verbo estudiar, que está no particípio. Ó, o verbo de primeira conjugação termina em AR e nós sabemos que a formação dos verbos terminados em AR é ADO para o particípio. Estudiar, estudiado. Então, vamos ver como fica a conjugação do pretérito perfeito compuesto? Repitam comigo. Eu he estudiado, tu has estudiado, ele, ella, usted, ha estudiado. Nosotros hemos estudiado, vosotros habéis estudiado, Ellos, ellos, ellas, ustedes, han estudiado. Só isso. Muito simples. Formação do pretérito perfeito compuesto, verbo haber, conjugado no presente do indicativo, mas um verbo principal que estará conjugado no participio. No, no, não se esqueçam, tá? Que sempre vai ser assim a formação do pretérito perfeito compuesto. Exemplos. Me he encontrado com você e le he contado todo. Observem que nessa frase nós temos duas vezes o pretérito perfeito compuesto. A primeira, vocês podem observar que o verbo haber, aqui é do verbo haber, gente, ele tá conjugado no presente do indicativo, de o, primeira pessoa, de o e. Encontrado é o particípio do verbo encontrar. Encontrar é um verbo de primeira conjugação. Nesse segundo aqui, o verbo haber também está conjugado na primeira pessoa do singular, de o, de o e. E contado é o particípio do verbo contar. Verbo contar é um verbo de primeira conjugação. Ok? Como fica no português? Me encontrei com José e contei tudo. Próxima frase. Tu sempre has sido feliz. Has, aqui, é o verbo haber, conjugado na segunda pessoa do singular, tu. Tu has. E sido, ele é o particípio do verbo ser. Verbo ser é um verbo de segunda conjugação, certo? Tu sempre has sido feliz. Como fica essa frase no português? Tu sempre foi feliz. Próxima frase. Esta semana, mi madre ha ido a cenar con las amigas. Ó, o verbo haber aqui está conjugado na terceira pessoa do singular, el, ella, poster, certo? E ido é o particípio do verbo ir. Como essa frase no português. Esta semana, minha mãe foi jantar com as amigas. Hemos é o verbo haber, conjugado na primeira pessoa do plural. Nosotros hemos serado, ele é do verbo serrar. Serar é um verbo de primeira conjugação. Serar é fechar no português. Como essa frase no português? Fechamos as janelas para que não entrasse vento. Próxima frase. Habeis comprado los regalos para la fiesta de cumpleaños de Carmen? Habeis é o verbo haber, que está conjugado no presente do indicativo. E ele está conjugado em segunda pessoa do plural. Comprado é o particípio do verbo comprar. Comprar é um verbo de primeira conjugação. Como fica essa frasezinha no português? Comprasteis os presentes para a festa de aniversário de Carmen? Próxima frase. Eles se han cansado de esperar ao diretor. Han é do verbo haber, está conjugado no presente do indicativo e está conjugado na terceira pessoa do plural. Certo? Cansado é o particípio do verbo cansar. Cansar é um verbo de primeira conjugação. Ele termina em AR. Como essa frasezinha no português? Eles se cansaram de esperar o diretor. Coloquei aqui um quadrinho para a gente ler juntos, tá? E eu queria que vocês observassem. Que has aprendido hoy en el colegio? Nós observamos que nesse quadrinho aqui está sendo utilizado o pretérito perfeito do indicativo. Olha aqui ó, has aprendido. Has está sendo conjugado na segunda pessoa do singular, tu. Tu has. E aprendido é do verbo aprender, um verbo de segunda conjugação. Esta noite no he dormido bien. Podem observar que aqui também está sendo utilizado o pretérito perfeito do indicativo. Certo? E que é o verbo haber e está sendo conjugado na primeira pessoa do singular. Dormido, que é do verbo dormir, ele é um verbo de terceira conjugação. Bom, agora eu coloquei aqui umas frases. E nós iremos responder essas frases juntos. Quero que vocês pensem aí de casa, tá bom? Primeira frase. Já, aí eu tenho aqui o verbo hablar. E eu vou ter que conjugar esse verbo, colocar ele no particípio. E esse tuzinho nós já sabemos que é pra nós podermos conjugar o verbo auxiliar. Verbo haber. Será que vocês conseguiram? Já has hablado com tus padres. Próxima frase. Todavia no. Tem aqui o verbo de amar. Eu já sei que o verbo llamar, ele ficará no particípio. E esse Joe, ele nos dá uma referência para que nós possamos colocar o verbo haber, que é o nosso verbo auxiliar, em primeira pessoa do singular. Joe. Como foi que ficou? Todavia no. He llamado a la empresa. Carlos nunca. Bom, aqui eu não tenho o pronome, né, pessoal. Eu vou ter que analisar a frase. Mas eu vejo aqui o nome. Carlos. Carlos. Carlos não é ele. Ele é terceira pessoa do singular. O verbo estar ficará no particípio. E eu colocarei o verbo haber na terceira pessoa do singular. Como fica? Carlos nunca ha estado en Europa. Próxima. Edios. Eu coloquei tanto o verbo que ficará no particípio e coloquei o pronome pessoal, que é Edios. Vocês conseguiram analisar? Edios. Agora nós iremos ver alguns particípios que são irregulares, né? Porque nem tudo são flores e vocês já sabem disso. Eu coloquei aqui uma lista de alguns verbos. Aqui não estão todos, certo? Eu coloquei aqui alguns verbos que ficam irregular no seu particípio. Nós já sabemos como são os particípios dos verbos regulares. Agora dos irregulares. Comecei aqui com a conjugación. Do verbo escribir, que é um verbo de terceira conjugação. Ele tem o seu particípio irregular, certo? Nós não podemos esquecer o verbinho haber conjugado no presente do indicativo. Ok? Vamos conjugar junto comigo. Eu he escrito. Tu has escrito. El, ella. Ou seja, usted ha escrito. Nosotros hemos escrito. Vosotros habéis escrito. Ellos, ellas. Ustedes han escrito. Hacer. Hacer é um verbo de segunda conjugação. Ok? Olha como fica o participio dele. Yo he hecho. Tu has hecho. El, ella. El, ella. Usted ha hecho. Nosotros hemos hecho. Vosotros habéis hecho. Ellos, ellas. Vocês, ustedes, ustedes, ustedes han hecho. Abrir. É um verbo de terceira conjugação. Olha só como fica o participio dele. Observem. Observem que é irregular. Ok? Eu he aberto. Tu has abierto. Tu has abierto. Tu has abierto. Él, ella. Usted ha abierto. Nosotros hemos abierto. Vosotros. Vosotros habéis abierto. Ellos, ellas. Ustedes han abierto. O outro verbo é o verbo prender. Olha só como fica o seu participio. Verbo de segunda conjugação. Eu he abierto. Eu he abierto. Yo he abierto. Tu has abierto. Él, ella. Usted ha abierto. Nosotros hemos abierto. Vosotros habéis abierto. Ellos, ellas. Ustedes han abierto. PONER. PONER. Verbo PONER é um verbo de segunda conjugação. E olha só como fica o seu participio. Vamos conjugar. Yo he puesto. Tu has puesto. Él, ella. Usted ha puesto. Nosotros hemos puesto. Vosotros habéis puesto. Ellos, ellas. Ustedes han puesto. Cubrir. Yo he cubierto. Tú has cubierto. Él, ella. Usted ha cubierto. Nosotros hemos cubierto. Vosotros habéis cubierto. Ellos, ellas. Ustedes han cubierto. Verbo imprimir. Que é o verbo de terceira conjugação. Porque ele também tem o seu participio irregular. Vamos lá? Vamos lá? Yo he imprimido. Tú has imprimido. Él, ella. Usted ha imprimido. Nosotros hemos imprimido. Vosotros. Vosotros habéis imprimido. Ellos, ellos. Ellos. Ustedes han imprimido. fritar. 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 Fritar é um verbo de primeira conjugação. Ok? Lembra que eu falei para vocês que ele é o único verbo de primeira conjugação que é irregular. é irregular. Não esqueçam disso, tá? E ele tem, ó, o seu participio irregular. Ok? Yo he frito. Tú has frito. Él, ella. Usted ha frito. Nosotros hemos frito. Vosotros habéis frito. Ellos, ellas. Ustedes han frito. Ver. Ver. Ver é um verbo de segunda conjugação. E ele também tem o seu participio irregular. Ok? Vamos conjugar. Yo he visto. Tú has visto. Él, ella. Usted ha visto. Nosotros hemos visto. Vosotros habéis visto. Vosotros habéis visto. Ellos, ellas. Ustedes han visto. Vou ver. Ver é um verbo de segunda conjugação. E ele também tem o seu participio irregular. Ok? Yo he vuelto. Tú has vuelto. Él, ella. Usted ha vuelto. Nosotros hemos vuelto. Vosotros habéis vuelto. Ellos, ellas. Ustedes han vuelto. Decir, que é um verbo de terceira conjugação. E também tem o seu participio irregular. Ok? Yo he dicho. Tú has dicho. Él, ella. Usted ha dicho. Nosotros hemos dicho. Vosotros habéis dicho. Ellos, ellas. Ellos, ellas. Ustedes han dicho. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Que tenham aprendido um pouco mais sobre o uso do pretérito, tá bem? E eu espero que essa aula ajude vocês a não ter nenhum tipo de dúvida na hora de responder à atividade avaliativa, tá bem? Hasta luego.